Galera, estão circulando diversos rumores a respeito do CSGO, podendo trocar de nome em breve, numa jogada aí de marketing, num rebranding pro jogo. O que seria rebranding? Tipo, reposicionar a marca, né? Mudar a face de alguma coisa, remodelar a marca, basicamente. E muitos rumores estão saindo já há bastante tempo a receber da Cersei 2, tá? Isso daqui não é algo que eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui, não. Apesar de sempre terem novas informações e algumas vazadas aqui e ali sobre a Cersei 2, esse assunto aqui é diferente. E eu quero falar pra vocês que isso aqui tem muito mais chance de acontecer, tá? É muito mais real e faz muito mais sentido. Que poderia ser uma troca de nome do jogo Counter-Strike Global Offensive pra se chamar simplesmente Counter-Strike, apenas CS. E isso tudo pode estar ligado com o aniversário de 10 anos que vai acontecer em 2022, no dia 21 de agosto. Vai ser exatamente quando o CSGO completa 10 anos. E galera, a CS sempre foi a respeito de longevidade, tá ligado? É um jogo que perdurou por décadas. E agora o CSGO tá tendo um forte rival ultimamente, que é o Valorant. Então tudo que a Valve puder fazer pra bater de frente contra esse FPS e conseguir manter aí cerca de 1 milhão de players no pico, jogando ao mesmo tempo. Tudo que eles puderem fazer, eles vão fazer, eles vão tentar. E a Cersei 2 e updates aí pro CSGO estão inclusos nessas ideias. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop. Skin caro é o mais simples do que pensas. Outra ideia que tinha vazado algum tempo atrás por um jornalista, que disse que algumas fontes falaram pra ele que a Valve iria trocar o nome de CSGO pra Counter Strike. E ao mesmo tempo, adicionar a Cersei 2 pra fazer um boom, né? E outras mudanças que ele falou que poderiam ocorrer, seria o nome dos times serem trocados. Eu acho que faz muito sentido. Principalmente por conta de políticas contra o terrorismo, que são aplicadas aí muito no YouTube, em plataformas de stream. Eu mesmo não consigo monetizar meus vídeos aqui simplesmente por se tratar de um jogo de tiros, que o YouTube entende como se fosse algo relacionado a armas, terrorismo. Então, caso o CS realmente fizesse essa mudança, que foi sugerida aqui e que aparentemente vazou por algumas fontes, de chamar os terroristas apenas de Team T e os contra-terroristas de Team CT, acho que faria muito mais sentido. Na realidade, todo mundo já conhece o lado terrorista como o lado T, né? A base T, a gente já fala, né? Ou base TR e a base CT. Então, seria um passo interessante e inteligente da equipe da Valve fazer isso pra conseguir atrair um público que às vezes não jogava CSGO simplesmente pelo fato do terrorismo. E a gente já teve mudanças no passado em relação a isso. Por exemplo, o sangue, galera. O sangue não aparece direito, né? Não é tão escrachado, digamos assim. Não fica voando o sangue pra tudo quanto é lado. Esse é um aspecto que os jogos de FPS foram adaptando ao longo do tempo pra aparecer menos realidade e mais simulação. Agora, algo que eu já percebi o Twitter do CS fazer. Eles estão direto tweetando alguma coisa relacionada apenas a Counter Strike. Apenas CS. Sem o Globo Offensive. Sem o Gol. Isso aconteceu de forma massiva no dia 22 de maio, o dia da final do Major de 2022. Quando o social media do CSGO surtou e tweetou mais de 30 vezes a palavra Counter Strike. Galera, isso aqui não é uma jogada de marketing que já vai anunciar um rebranding do jogo, que eu não sei o que é. Mas eu sinceramente acredito que sim, o CSGO possa se tornar apenas CS. Com uma jogada aí pra perdurar mais tempo o game e a franquia ter uma longevidade maior. Agora, a respeito da CS2, eu acho que já passou da hora e se tudo viesse junto em um grande update no dia 21 de agosto, quando o CSGO completa 10 anos, seria perfeito. Seria uma luva pra uma mão e iria encaixar perfeitamente. E aí, o que vocês acham a respeito desse assunto? Deixa um comentário aí embaixo e eu vou gravar mais vídeos desse tópico em breve. Então deixa um like aí também se você gostou. E assiste aí esse vídeo a respeito das novas skins da caixa nova do CSGO que tá vindo, que vazou aí e acho que você vai ficar interessado. Clica aí, vai lá ver, vai.